Hoje quem não conhece vai conhecer 4 filhos meus, filhos produzidos em conjunto com equipes maravilhosas. Eu comecei a trabalhar com audiovisual jovem, com 17, 18 anos e em 2001 eu rodei o meu primeiro filme, chamado Baseado em Fatos Reais. Depois disso eu rodei Comprometendo a Atuação, Depois da Queda, S2 e Três Tipos de Medo. E desde 2001 até hoje são 17 anos. Então eu acho que existe uma grande mudança no fazer cinematográfico, muito ligada à questão da tecnologia. Então a dificuldade que a gente tinha para trazer uma câmera de Rio de Janeiro ou São Paulo e lentes e todos os equipamentos, hoje em dia ela não está tão presente porque as câmeras estão mais baratas, existe a tecnologia digital. Antes a gente fazia tudo em película, em negativo, hoje se faz já direto no cartão, no HD. Então, de certa forma, a produção cinematográfica, a produção de cinema ficou mais democrática. A gente tem mais gente produzindo, mais histórias sendo contadas. Então é muito interessante verificar que em Mato Grosso a gente, com muito esforço, com muito trabalho, muita luta, conseguiu manter durante esse tempo todo, não só durante esse tempo todo, porque já tinha gente fazendo antes de mim, mas nesses últimos anos manter acesa a chama do cinema mato-grossense. Bom, e em 2018 eu consegui, depois de muito esforço, muito trabalho, rodar o meu primeiro longa, que chama Lupe. E, bom, é um processo que é um pouco diferente do curta-metragem, por causa do... primeiro pelo tamanho do projeto em si, a necessidade de recursos é muito maior, o cinema é uma produção que não é barata. E por tudo que envolve a produção de um longa-metragem, até então eu havia só feito curta-metragem. Então, acho que a produção do Lupe, do longa-metragem, acabou se tornando, pra mim, hoje, o que foi o meu primeiro curta lá em 2001, entendeu? Uma grande oportunidade de aprendizado e de, ao mesmo tempo, obviamente, estar tentando contar uma bela história.